Mais um vídeo do canal, meu nome é o Rafael, hoje é mais um vídeo aqui do canal, quero ver a parte 1 e a parte 2 que fiz o canal desse jogo aí, mas aí mais uma parte, a parte 3, essa ação que estou fazendo desse jogo, que tem um bom, que vai descer, hoje que a parte não está ou, aqui é, então aqui é, então é bom fazer só esse jogo aí. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Esse jogo foi a parte final dessa série. Vocês é só bem legal esse jogo. Então, tchau vocês. Tchau.